Portal aberto, sejam bem-vindos viajantes do Hermonverso, eu sou Fabio Gess e esse é mais um Print Shots Trazendo mais uma campanha de catarse aqui pra vocês conhecerem, mostrando na tela do meu computador Nesse final de ano tá cheio de campanha bacana pra apoiar e eu tô mostrando algumas aqui que eu acho interessante E eu gostaria que vocês dessem uma olhada pra ver se interessa vocês também E essa em especial é uma campanha que eu achei muito interessante, foi me recomendado pelo Kaliel Alves O nosso parceiraço aqui, redator aqui de várias resenhas do estúdio E eu achei curioso que é uma campanha que eu gostei muito da proposta da história E tem pouquíssimos apoios e ela tá bem pra baixo ali no card, se você for ver as campanhas disponíveis no catarse Ela fica muito lá abaixo na lista e eu não entendo porquê, mas vou mostrar aqui pra vocês Caso vocês se interessem, dêem uma chance aí pra esse quadrinho, parece bem interessante Ele se chama Décimo Símbolo, é do Alexandre Soares Ribeiro né, provavelmente aí de Santa Catarina E como vocês podem ver aqui, no momento que eu tô gravando, ele tá com 4 apoiadores 315 reais, 1% da campanha só Ele colocou uma meta de 18 mil, mas como é uma campanha flex, então basta você fazer o seu apoio Que você vai receber o quadrinho na sua casa, independente de ter alcançado a meta ou não E do que se trata, Décimo Símbolo, ele é um mangá né, ele tem uma sinopse aqui extremamente grande Que pode assustar aí quem não tá acostumado né, mas basicamente se trata de um futuro distópico né Uma história, uma espécie de pós-apocalipse, onde a humanidade foi destruída algumas vezes Foi dizimada algumas vezes por conta de inúmeros conflitos aí né, a gente sempre vê conflitos na humanidade né Aqui ele trata dos conflitos que já destruíram a humanidade e ela foi ressurgindo aos poucos né E surgiram 10 clãs símbolos aí, que são responsáveis aí por manter a ordem e reestruturar a humanidade novamente Depois que tudo aconteceu né O nosso protagonista, ele tem um nome bem bizarro, é o Jonozor El-Hai-O-Rei né Mas ele é conhecido só como Joey, o que facilita muito Mas ele é o portador do décimo símbolo, que dá nome ao mangá e faz parte do clã do fogo né Ele e mais nove pessoas vão ser convocadas aí pra reunir aí os dez símbolos né E são responsáveis por reestruturar o mundo, trazendo essa energia né Ele tem todo um viés mais filosófico aqui, se você for ler a sinopse com atenção Traz todo um conceito de transformação né, de fluxo de energia E um viés mais espiritual também né Tanto que aqui na arte da capa a gente tem o protagonista fazendo a posição de lótus Mas olha só essa arte, que interessante né Olha como ele trabalha a questão de luz e sombra Esse traço dele eu achei muito original assim, eu não consigo pensar em nenhum que seja parecido com esse estilo né Olha como ele trabalha os traços brancos, os tons cinzas também né Esse é o protagonista E aqui embaixo tem mais um pouco de prévia né Olha só essas paisagens Aqui ele fala um pouco da obra, esse é o primeiro volume a ser financiado Ele pretende aí fazer uma obra com dez edições Mas a história principal está nas três primeiras Então ela se conclui na terceira edição E as outras edições né, da quatro até a décima Vão ser volumes especiais, como ele diz aqui, com histórias fechadas Então basicamente você pode completar a coleção aí em três edições Essa aventura principal do Joe E o formato do quadrinho né Ele vai ter aí arte em preto e branco Num tamanho 21x14 né 14x21, normalmente o tamanho de mangá comum A capa vai ser colorida com colchê fosco, 300 gramas né E laminação fosca também Com verniz localizado, olha que interessante E o miolo vai ser aí em 60 páginas de história na preto e branco Lombada quadrada e também em colchê fosco, 150 gramas Aqui tem mais uma prévia da arte Explicando um pouco sobre o catarse Um pouco sobre o autor aqui Tem uma breve biografia sobre ele As recompensas aqui embaixo Arquivo digital, edição impressa Tem artbook impresso em 20x20 cm Tem uma mochila né Esportiva, olha que curiosidade essa recompensa bem incomum né Uma camiseta de algodão Quadros tamanho A4 e A3 Arte original né Olha que arte incrível aqui ele colocou pra esse quadro Tem um pouco aqui sobre a entrega e o orçamento da campanha também E a recompensa As recompensas básicas aqui 15 reais pro formato digital 35 pra revista Já com o frete incluso né Então 60 reais aqui para o artbook né Com 16 páginas 90 reais pra você receber a sacola Esportiva também 120 aí para a camiseta Uma recompensa limitada 150 pra receber a camiseta e o artbook E as outras recompensas aí vai acumulando né Tem o quadro aí pra 185 reais 240 mais a camiseta e o artbook E vai acumulando as recompensas aí que você escolher Então fica aí a minha recomendação de décimo símbolo Apesar de ser uma campanha Que tá praticamente apagada no Catarse Eu vi bastante potencial nela Um projeto bastante interessante E eu espero que esse vídeo ajude a trazer mais pessoas aqui Pra conhecer essa obra do Alexandre Porque vira e mexe aparece alguns projetos interessantes Que não ganham visualização Por conta do sistema ali De visualização ali Ordenado pelo Catarse né As campanhas que Quanto menos apoio recebe Menos ela vai receber apoio Menos visualização ela recebe Então se você recebe mais apoio Fica mais em cima Então é isso Não é tão equilibrado né Muitas coisas ficam escondidas ali pra baixo Se você gostou dessa recomendação Deixe o seu like nesse vídeo Compartilhe pra que mais pessoas conheçam o décimo símbolo E se inscreve no canal se ainda não é inscrito Eu vou ficando por aqui Muito obrigado por ter assistido E portal fechado Tchau Tchau